E aí pessoal do YouTube, tudo belezinha com vocês? Então aqui é o Henrique de volta voltando com mais um vídeo detonado de GTA 4 E vamos lá então fazer mais uma missão nessa bagaça Invadir, estamos aqui fazendo uma missão do... sei lá quem Mas vamos lá, esqueci qual que é o nome desse cara É o cara já vai subindo aqui na moto, ele nem sabe se é minha né Mas ele já vai subindo, que cara escroto mano Mas beleza, como a moto é minha então eu vou levar ele até onde Porra, até que enfim esses caras escolheram um lugar perto por aí Vamos ver aqui, se eu posso cortar um caminho aqui É, eu posso cortar um caminho aqui legal Deixa eu ver aqui Tentar cortar um caminho por aqui pessoal Fazer meu próprio caminho aí né Porque se não talvez vai demorar muito aí pra chegar no local e tal Então fazer aqui meu próprio caminho Nem sempre é bom você seguir aqui o radar do GTA 4 tá Porque ele nem sempre indica o melhor lugar pra você ir aí É, mas acho que dessa vez eu me lasquei Porra essa... Nossa caralho, nós dois caiu mano Puta que pariu, mas esse negócio não quebra não mano Que que é isso cara? É, é destrutível que o... A grade Vai só baitio Vambora mano É, não quebra mesmo não Nico Beleza, a grade é indestrutível Nossa, só no GTA 4 mesmo você encontra essas coisas cara Uma grade que não quebra Beleza Porra Nico Bele Que diria essa bosta direito mano Só quero sair desse lugar aqui Olha, o barato ser o caro No final o barato ser o caro Isso é a mesma merda Demorou o mesmo tempo Mas beleza Vamos lá Pra esse lugar logo aí Que eu já fiquei puto da vida Ah, deixa eu ver É um galpão aqui perto Nossa Mano, os caras quase voando Essa motinha aqui tá meio gay né cara Meio rosa, sei lá Motos estranhos Eu roubei ela aqui de uns caras Ih, era dessa cor já Ok O que a gente vai fazer aqui Ah, galera Aqui nessa missão a gente vai entrar e atacar Como o cara tá falando aí Vai ter que atacar os malucos Mas esse cara é um cagão mesmo hein mano O bagulho fica na minha mão E você vai embora Você vai embora Com a minha moto ainda Eita porra mano O cara já levou uma fuzilada nas costas ali Seu otário Caraca, o que que eu fiz Meu Deus Chamei a atenção dos malucos aqui também Ah, mas você viu o cara lá Dentrando roubar minha moto mano Pelo menos levou um tiro na fuça Pra largar desse otário Caracuzão Ficar roubando minhas coisas Eu não roubo as coisas dele Porque ele vai roubar as minhas né Errado essas coisas aí Tá errado essas fitas Que que é isso cara Um vibrador jogado no lixo Meu Deus do céu Ah, e você aqui Meu Deus do céu Esse lugar aqui eu não sei quem tá tirando Não sei se tem mindingo aqui Ou se é os caras que tá tirando em mim Olha Puta que pariu cara Que lugar feio mano Cheio de vibrador jogado nos lixo Que que é isso Ah beleza, aqui tem munição de AK-47 Então eu vou com essa porra mesmo Você tá vivo ainda? Uuuu Uau Exterminador Ganhamos mais XP Vem que o Bellic ainda tava com o capacete Vamo ver aqui pra onde que a gente tem que entrar O cara lá no Ali ele disse pra gente Só que a gente como nós somos bestas Eu não prestei atenção né Mas eu vou ver aqui Será que é aqui nessa porta? É Mano Que eu tô ligado Já que o bagulho é louco aqui dentro Vixi Ó os caras gemendo já Uau Que que é isso cara? É um esgoto aqui Nossa Que merda é essa? O esgoto passa por dentro do prédio Não tô entendendo mais nada Vai lá 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 Eita porra Ah meu Deus Ah caralho Não acertei ninguém mano Morre diabo Beleza Malandrão Uou Uou Tem cara atrás de mim Será? Que que é isso? Você tá atirando em mim Seu trouxa Olha lá Bugou na parede Ah não Afundou aqui A perninha dele dava a menstruada Que cara Paiassão mano Ah não Tem mais cara aqui embaixo Só que mal tava Agora acho que aqui em cima Nossa Que headshot lindo Que palhaço Porra Toda hora isso daqui Colete 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 Vamos pegar Oh mano Se não dá hein Os caras ficam se escondendo A tira em mim Se esconde Nossa Uou Os caras muito trouxas Eu parado aqui Eles agiram em mim Beleza Vamos Perseguir o Jimmy O que tá fugindo A chama Jimmy Sei lá Vamos lá Perseguir o cara E eles estão me fuzilando Mas eu não tô tomando dano nenhum Vamos ver aqui Au Ele me deu um tiro Antes de morrer Deixa eu fazer aqui Um bem bolado As granadinhas Nossas são muito fodas Nossa Vou uma meia dúzia ali Caralho Minha perna Minha perna aqui Negócio tá feio Ué 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 Tem Tem o cara ali vivo Ainda Tinha né Na verdade Olhando aqui Nesses K47 Olha o tapo Que gordinho Viado Vamos Perseguir o cara Ele tá fugindo Cadê esse cara Cadê ele mano Ele foi pra onde Eu vou atrás dele Foi pra lá Uau Quanto capanga Que esse maluco tem Que isso Velho Nossa Já era Ele me acertou ainda Que que é isso Que que é isso Quanto cara Eita Nossa Vamos ver Vamos ver Ah Porra O cara caiu de uma altura Daqui ele morre Tem uns aí Que leva uma partida E não morre Ele caiu E já morreu Ai Corre 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 Eu acho que ele tá aqui Mano Sobe 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 Nossa Eu perdi muita vida Aqui velho Marquei geral Aqui galera Não façam isso Nunca Nas suas vidas Fazer essa Marcolice Que eu fiz Cara Parece não ter life Aqui de novo Vamos ver aqui Pelos cantos Porque vai se tem Algum lugarzinho Que tem life Deixa eu ver Tem um cara lá em cima É impressão minha Nossa Caramba Eu tô todo fuzilado Velho Que merda Que eu fui fazer aqui Eu fiz errado Cara Fiz cagado Não era pra ter feito isso Aí beleza Vamos ver Aê Opa Corre de cena Muito like a boss Puta que pariu O cara Será que ele vai fugir De helicóptero ainda Não pode ser Não pode ser Ah não Puta que pariu Caril velho Que maluco Cusão Toma seus viado Vai cair agora Já era mano Nossa Já era Já era Morreu Olha Acabou com a tropa deles Acabei com a gang deles Acabei com eles Acabei com todo mundo Já era Se fuderam Acabou o dinheiro Acabou os gangsters Acabou o dono Acabou tudo Olha lá Todo mundo lá embaixo Pegando fogo Já era Tudo com o rabinho Explodindo Uau Essa missão foi zika Cara Que missão zika Das baladas Cadê assim Ai ai Valeu ai bro Só pagando meu dinheiro Já era mano Vamos ver aqui Pra onde que eu vou descer Vou descer aqui Opa Ai Ai cacete Desci errado Merda mano Caiu dos ferros ali De costela no chão Me quebrei todo Ah mas a missão Pelo menos É já feita Pessoal O importante de tudo A gente já concluiu E já Elvis Ganhamos nosso dinheirinho Ganhamos nosso respeito E matamos o gorducho Que tentou fugir Até de helicóptero Que cara Fudido mano Muito boa Essa missão Foi muito fodástica Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta a valer Se possível Dá um joinha No vídeo Se inscreve no meu canal Caso você não seja Mais inscrito ainda E até o próximo vídeo Aí no meu canal Beleza Vou ficando por aqui E até mais Falou Fui nessa Tchau Abraço Fui